O cartão, quando ele fala que ele é sem limite pré-estabelecido, é teoricamente falsa a informação. Porque basta você pedir um cartão adicional que você encontra qual é o limite embutido no cartão. Então, para que eu saiba qual é o limite dele, é só emitir um cartão adicional que você vai ver o limite dele disponível. Vamos voltar atrás um pouquinho. E vocês se lembram que o América Express aqui, nós tínhamos ele através do Citibank. O Citibank e também pelo Bankpar. Então, veio para o Brasil diretamente pelo Bankpar, depois a Citibank, Credicar. Aqui no Brasil, controlado pelo Bradesco, fecha parceria e tal. Tínhamos todos os cartões que tinha no mundo. O Bradesco tinha todos. Depois foi dando descontinuidade aos cartões da América Express da linha Credit. E segurando apenas a categoria linha Card. Para quem não sabe, o Bradesco foi detentor do contrato ao América Express. E aí nós tínhamos produtos da América Express linha Credit. Que é, nesse caso aqui, essa versão. Quando você via o cartão nesse formato, com esse soldado romano nesse sentido, você olhava o cartão nesse formato aqui, é considerado linha Credit. E quando você via o cartão nesse formato aqui, você enxerga ele no formato Card. Quando o soldado romano está nesse jeito, no meio do assento do cartão, é considerado linha Card. E linha Credit é a versão desse formato do soldado romano. Ele é diferente dessa versão que vocês estão vendo aí. Pois bem, o Bradesco acabou tirando esse conceito de Credit e ficando apenas com a linha Card. Green Card, Gold Card e The Platinum Card. Aí, em seguida, veio o Banco do Brasil com a versão Credit Platinum. Então, o Banco do Brasil trouxe duas versões. A versão Platinum América Express Credit na versão varejo e versão estilo. E também, o Santander chega agora com três versões dos cartões. Gold Card, Platinum Card e Centurion Card. O Centurion Card é um cartão preto de metal da América Express. É o cartão número um aí da bandeira. E um dos maiores do mundo, estando entre os cinco maiores cartões do mundo. Não que o Santander, na versão aqui, seja isso. Mas o Centurion americano, ele figura sempre os cinco maiores cartões do mundo. E a América Express, ela deu uma sacudida no mercado. E muitos estabelecimentos não queriam aceitar cartões da América Express devido a sua alta taxa e aquele rolo. Você passa o cartão da América Express no estabelecimento, a venda é computada e depois eles ligam para o estabelecimento, querendo nota fiscal, provando que o cara comprou um produto. Então, acabou que os clientes aqui, acabou não gostando muito de ter cartões da América Express. Pois bem, esses cartões aqui no Brasil, no caso pelo Bradesco, o Credit América Express Green e o Gold Card não têm grandes vantagens. E o Platinum do Bradesco, existem duas versões. O Platinum do Bradesco, feito de plástico, que tem os benefícios do América Express comum. E o Platinum do Bradesco de metal, que traz aí consigo dois acessos ao Priority Pass. E feito de metal mesmo. Esse cartão aqui é metal mesmo, né? Metal mesmo. E ele é muito bonito. Por sinal, ele é um cartão realmente padrão, né? Um cartão bonito, padrão, né? Chique demais. E, porém, por dinarinho, né? Porque só é metal, né? Benefício que é bom mesmo. Só tem dois acessos ao Priority Pass. E o Bradesco só emite esse cartão para convidados. Gerente nenhum tem autonomia. Só por convidados mesmo. E o Santander Gold Card também não tem benefício nenhum, praticamente. E o Platinum do Santander, de plástico, tem praticamente os mesmos benefícios do metal do Bradesco, com dois acessos no Priority Pass digital. Você se cadastra ao Priority Pass, recebe um código e entra com acesso a dois por ano aí ao Priority Pass. Bem, vamos dar uma olhadinha para que vocês entendam o que tem no Santander e o que tem no Bradesco, além dos acessos ao Priority Pass e a pontuação diferenciada do Bradesco até janeiro agora, que termina a promoção dos cartões do Bradesco turbinado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, só para que vocês entendam, sobre esse conceito aqui, tá? Então, vamos pegar o Santander primeiro, tá? Renda mínima, R$ 20.000. Esse cartão, ele estava agora no mês de setembro com a promoção vitalícia, ou seja, isenção da anuidade para sempre. Eu sou sempre a favor do seguinte, se o cartão entrar sem anuidade e ele pontua, vale muito a pena, tá? Anuidade, 12 parcelas de R$ 120,83, jamais eu pagaria uma anuidade no cartão América Express, essa anuidade em si. Uma, porque eu não viajo tanto para usar a sala Centurion e os benefícios de seguro de viagem do cartão, que é onde está a maior força, tá? O cartão, quando ele fala que ele é sem limite pré-estabelecido, é teoricamente falsa a informação, porque basta você pedir um cartão adicional que você encontra qual é o limite embutido no cartão. Então, para que eu saiba qual é o limite dele, é só emitir um cartão adicional que você vai ver o limite dele disponível, tá? Então, ele pode até ser sem limite pré-estabelecido, porque você não enxerga no aplicativo direto, tá? E esses cartões vêm com esse nome, sem limite pré-estabelecido, tá? Aquisição, 100 mil pontos bônus na aquisição, e no caso, aqui no Santander, não tem mais esses bônus que vinha... Aqui está a Livelo, mas é a Esfera, tá? Ele vinha para o Esfera, essa pontuação. 2.2 pontos que nunca expiram para o Membership Rewards, no caso, Esfera, tá? Dois acessos ao Priority Pass grátis por ano. Lounge America Express, Centurion, Lounge, acesso deslimitado grátis. Acessos às salas America Express, sala Centurion, você tem direito a acesso grátis, levando um convidado. No entanto, quando fala Sala Centurion, temos que deixar separado duas coisas. Dentro da Sala Centurion, existe o Espaço Centurion, que só entra quem tem o cartão preto. Dentro da Sala Centurion America Express, esse cartão, você acessa ele, tá? Beleza? Bônus de adesão, ganhe 10 mil pontos Membership Rewards, Esfera, se gastar 5 mil reais ou mais, na primeira fatura, na adesão, quando chegou o cartão, tá? Teatro Santander, 50% de desconto. Farol Santander, 50%. E Cinépolis, que é o cinema parceiro de Santander, 50%, tá? Ainda tem aqui o Amex for Foods, pré-venda de ingressos, Golf Program, America Express Designers, acesso à seleção de hotéis e resorts com desconto e serviço de concierge 24 horas, tá? Já o do Bradesco, o plástico, a renda mínima também é 20 mil reais. Só voltando no Santander aqui, o Santander só tem duas formas de pedir o cartão. Ou pela agência, o gerente vai pedir pelo mesmo caminho que você pede pelo site, né? Ou diretamente no site da America Express do Santander. O do Bradesco, existe formas de pedir. No site, na agência ou com os consultores independentes do Bradesco, tá? Renda mínima, 20 mil. Anuidade, 1.400. O Santander é um pouco mais caro, porque o Santander te dá dois acessos ao Pride Pass, no caso, no plástico. O do Bradesco só emite o Pride Pass se for no metal, tá? Sem limite igualzinho o do Santander, porém o do Bradesco, o limite de saque multiplica por 2.5, você encontra o limite do cartão, tá? Salas America Express, sem tudo, exatamente como o do Bradesco. Bradesco Lounge, o do America Express do Bradesco tem acesso a todos os lounges do Bradesco, né? O do Santander não te dá esse acesso. Concierge, Cinemark com 50%, Teatro Bradesco com 50% e Veloy, 24 meses grátis, tá? Ainda é o Bradesco, a Max 4 Foods, Teotel Collection, Cruise Privilege Program, Mr. e Misters, Smith, Platinum Travel Service. Além de poder ainda, os cartões da América Express do Bradesco e Santander, dá upgrade à categoria Hilton Hotéis e de vez em quando promoções ao Bonvoy, né? Ficar atento às promoções para a inversão Gold, tanto no Hilton quanto no Bonvoy e também você consegue lá na Hertz, dá upgrade também junto à categoria Platinum, tá? Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Legenda Adriana Zanotto